Vamos lá então, rapaziada, pra mais um vídeo aqui no canal, dessa vez o segundo vídeo de hoje. Lembrando, todos os dias tem dois vídeos de Fortnite por aqui. E esse segundo vídeo é uma partidinha arena que eu peguei em live. Inclusive, minha live acontece todo dia, a partir do meio-dia, lá na twitch.tv barra opetrolife. Tá aqui na desk o link. E cara, os moleques que eu joguei são muito trem, velho. Eu acho que é o melhor trio que eu já joguei assim de arena. Um deles é o John Chris e o outro é o 1Bot. Vou deixar ambas as tweets aqui na desk aqui pra vocês estarem conferindo lá. E mano, o 1Bot já tá com mais de 40 mil pontos da arena. O John Chris ali já tá com uns 35 mil também. Os moleques jogam demais, velho. E eu ali com meus meros 2k de pontos da arena, mano. Mas mesmo assim foi da hora. Assiste aí que tá interessante a gameplay. Confere no canal, como eu falei, são dois vídeos de Fortnite todo dia. Tem muito conteúdo interessante pra vocês. Let's go, bora lá pro vídeo. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Tem uma tática aqui, eu dropei. Aqui, bloco. Ah tá, 41. Ai, aqui. Estou eu. Estou eu aqui, estou eu aqui. Sai, 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 João. O que? O cara matou eu. O cara matou nós dois. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá quase um tiro. Tá dois e dois nele. Tô bem, tô bem. Tem um cara comigo, mas eu tô bem. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. 27. Vem cá, vem cá. Estourei, matei. Estourei ele, estourei ele. Comigo. Eu tô dois e um aqui. Não tem mais. Mante dois white. Mante dois white nele. Cuidado, eu cheguei. Matei um, matei um. Tá comigo dentro da box? Estourei. Acertei, tá no escuro. Aqui, aqui no look, ó. Aqui no look já. Vou no look. Tila. 3 em 1. Estou aqui no look, ó. Comigo. Estou contigo. Falei. Na vida ruim. Na vida, na vida, na vida. Muito na vida. Batei. Mais um. Ok. Nossa, que susto. Ah, pois é. O John chegou carretando aqui. Fiquei com medo. Achei que era o cara. Estou subindo. O outro correu aí hoje. Peguei. Mais um, mais um, mais um, mais um. O B. Tem bala, tem bala. Coloquei de casa. Coloquei para aí. Fiquei na bala. Nice. Outra espada aqui, ó. Nossa. Dropa lá no raio. Que susto. Aham. Palma clou. Deixe aí. 30 no outro. Batei um. Nice. Nossa. Elaborou os malucos, tio. Aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo, está vendo? 110. Nice. Pessoal, mano. Só vai. 110. Nice. Vai só mal, cara. Matei. O outro abriu ali. Cuidado. Comigo. 23. Aí. É uma, duas, cara. Na vida comigo. Pego. Comigo, primeiro. Madei o outro. Comigo. Boa. 81 estourado. Subindo. Estou subindo. Segura, John. Está bom. Você está sem dinheiro. Boa. Consegui quebrar a parede? Vai. Toma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Começou. Vamos melhor um bote. Mais cara, mais cara. Estou indo, Pedro. Estou indo, Pedro. Estou segura, né? Corre, corre. Só clicar. Só clicar. John, que eu sei que segurar. Vai ter que puxar a parede, viu? Não consigo, não consigo cuidar. Não dá. Cuidado. Estourei, estourei, estourei. Atei, atei. Dá para sair aqui, Pedro. Aqui atrás. Dá para sair. Peraí. Vamos bater o mínimo. Vamos passar o mínimo. Ok, hoje eu estou tatini. Estou restando, estou restando. Consegui me healar, eu tenho o bio para você. Mano. O que foi? A gente estava paitando com o senhor e nem sabia, velho. Vem cá. O Samuel, não dá cara. Aqui, é sério. Olha aqui. Meu caramba, caralho. Vou tentar ele. Pondinho, pondinho, pondinho. Bota a dele. Botar onde? Botar onde? O Pedro tem. Coloca aí, coloca. Vou restar, velho. Vai restar. Boa, não? Boa. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida, né? Pega aí. Pega aí. Olha lá, jumpou. 30, 10. Nossa. Que? Eu catei essa aqui, eu comecei. Eu dei um tap e matou o cara sem querer, tio. O cara está na dúvida, graças a Deus. Nossa, nem... Vem cá. Vem cá, vem aqui dentro, vem cá. Tá. 30, 10, 1 e 7. 120, nele. Boa. Batei. Nice. Ui! Peguei. Nossa, cara. Todo mundo zepado no cara, velho. Não, eu pinei. Eu pinei. Foi eu e eu peguei, então? Foi eu e eu peguei. É, boss. 110, o outro lá atrás. Tem outro trio aqui, ó. Bateu no bazooka. Tem vagalume aí, né, Jones? Dá pra tacar aqui. Estourei, estourei, estourei voando. Vermelha e estourada. Estourei o outro ali, dando gás. Peguei no arco, cara. Seu papai voa mais um, seu papai voa mais um. Peguei aquele que voou. Sobrei o diante. Ah, o Didi. What? Ibegê, mano. Tocou o gás. Ah, fica o 7Q, beleza. Valeu, vocês aí. Ha. E aí